Magal, ao vivo! Atendendo o pedido de um inscrito, hoje vamos contar a história em um pequeno resumo do cantor Sidney Magal, mais depois da vinheta. Sidney Magal, nascido Sidney Magalhães em 19 de junho de 1950 no Rio de Janeiro, é uma figura multifacetada no entretenimento brasileiro, conhecido como cantor, ator, dançarino e dublador. Inicialmente interessado em bossa nova, Sidney foi desaconselhado por seu tio, o poeta Vinícius de Moraes, devido à sua aparência. Começou então cantando rock, samba e músicas italianas e francesas. Com o nome Sidney Rossi, gravou um compacto chamado Tema de Amor, que não fez sucesso. Em 1971, foi para a Europa com um grupo folclórico de música brasileira, mas voltou ao Brasil no ano seguinte, onde se apresentou em bares e churrascarias. Sidney foi descoberto pelo produtor argentino Roberto Livi em uma churrascaria na Barra da Tijuca. Livi transformou Sidney em um artista de estilo cigano, moldando seu repertório e participações na mídia. Seu primeiro sucesso foi Se Te Agarro com Outro Te Mato, seguido pelos hits Meu Sangue Ferve por Você e Sandra Rosa Madalena. Seu estilo extravagante e performático o tornou uma presença constante na TV brasileira. A carreira cinematográfica de Sidney começou com o filme Amante Latino, cujo roteiro foi escrito por Paulo Coelho. O filme levou 800 mil pessoas aos cinemas. Em 1980, a Phillips tentou transformá-lo em um cantor romântico, mas essa mudança de estilo resultou em fracasso de vendas e na separação da parceria com Livi. Nos anos 1990, Sidney se reinventou durante a explosão da lambada com a música Me Chama que Eu Vou, tema da novela Rainha da Sucata. Ele também gravou um CD de Jazz e Bossa Nova e regravou seus sucessos para a coletânea Discoteca do Chacrinha. Separei um trecho de seus maiores sucessos. Pessoal, uma pausa para te pedir um grande favor. Está gostando da história? Então já deixe aquele like maroto para me ajudar e se inscreva no canal, compartilhe e ative o sino para receber as notificações. Bora continuar o vídeo. Se te agarro com outro, te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Se te agarro com outro, te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Ela não sabe que eu a vi. Quero vê-la sorrir, quero vê-la gritar, quero ver o seu corpo dançar sem parar. Quero vê-la sorrir, quero vê-la sorrir, quero vê-la sorrir, quero vê-la sorrir. Um mundo de sensações, um mundo de vibrações, que posso te oferecer. Só como você já sabe, amante latino, eu gosto das mulheres dançar. Oh, eu te amo. Oh, eu te amo, meu amor. Oh, eu te amo. O meu sangue perde por você. Se o corpo estrave assim, já não consegue parar. Se o som se espalha, não quer lhe fazer o suar. Se o ritmo é que... Morena bonita, da boca rosada dos lados. Aí, galera! E sonha com você que está nesse céu. E acorda frustrado. Oh, oh, oh. E acorda frustrado. Oh, oh, oh. Sidney é irmão do lutador de MMA Vini Magalhães. Em uma entrevista ao Roda Viva em janeiro de 2024, Sidney revelou ser bissexual. Seu sobrenome inspirou o personagem Steve Magal do desenho animado Irmão do Jorel. Em 2022, sua biografia, Sidney Magal, muito mais que um amante latino, foi lançada por Bruna Ramos da Fonte, gerando também um musical de mesmo nome. Magal, eu queria esclarecer duas perguntas aqui que me deixaram na dúvida. Duas respostas. Você falou, o mundo é bissexual. É no sentido... Todo mundo é... Você é bissexual? É, exatamente. Eu me dou o direito de dizer que eu sou, apesar de nunca ter experimentado nenhuma experiência bissexual. Sidney Magal é casado com Magali West, que sempre esteve ao seu lado ao longo de sua carreira. O casal tem três filhos. Rodrigo West Magalhães, Natália Magalhães e Gabriela Magalhães. A família de Sidney Magal é conhecida por ser unida, apoiando-se mutuamente em suas carreiras e vidas pessoais. Magali West, além de esposa, tem sido uma parceira fundamental na vida de Sidney, ajudando a manter a estabilidade e o equilíbrio necessários para enfrentar os desafios do mundo artístico. Sidney Magal valoriza muito sua família, frequentemente mencionando-os em entrevistas e destacando a importância deles em sua vida. A união e o suporte familiar são pilares fundamentais para ele, que atribui grande parte de seu sucesso e felicidade ao apoio constante de seus entes queridos. Em novembro de 2018, Sidney Magal passou mal durante um show em São José dos Campos, interior de São Paulo. Ele começou a sentir fortes dores no peito enquanto se apresentava, o que preocupou tanto a equipe quanto o público presente. Durante a apresentação, Sidney precisou interromper o show devido às dores. Ele foi rapidamente atendido por uma equipe médica presente no local, que o encaminhou ao hospital para um atendimento mais detalhado. No hospital, Sidney passou por exames e foi diagnosticado com uma crise de pressão alta. A situação foi controlada e ele recebeu cuidados médicos para estabilizar seu estado de saúde. Após o incidente, Sidney Magal recebeu alta do hospital e precisou seguir recomendações médicas, que incluíam repouso e uma avaliação mais cuidadosa de sua saúde cardiovascular. Ele usou suas redes sociais para tranquilizar os fãs e agradecer pelo apoio e carinho recebidos. Se vós se gostou desse vídeo, já deixe seu like e se inscreva no canal Obrigado! 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 Obrigado!